No vídeo anterior mostrei a construção de uma válvula de retenção usando apenas tubo de PVC. Neste vídeo vou mostrar uma bomba que utilizo no sítio para remover ar de tubulação e iniciar o fluxo, retirando água de caixas ou de tambores. Esta bomba utiliza duas válvulas, também de simples construção. Na construção é usado um pedaço de tubo de 40mm, duas reduções de 40mm para 3 quartos de polegada, um cap de meia polegada e um pedaço de cano de meia polegada. Também estou usando uma mola para pressionar o conjunto móvel. E um pedaço de câmara de ar, usado como retenção. Nesta montagem as válvulas não foram soldadas, para facilitar o desmonte e limpeza, já que o uso proposto pode ocasionar sujeiras. O tubo de 40mm é utilizado como se fosse uma luva, unindo as duas reduções, de 40mm para 3 quartos. Já o pedaço de cano de meia polegada e o cap de meia, é utilizado como a parte móvel da válvula. A mola é feita com a alma de um cabo de alumínio, destes utilizado em transmissão de rede elétrica. Uma válvula de construção quase idêntica é mostrada no vídeo Carneiro Hidráulico Acionado. Vou desmontar para mostrar a construção do pistão da bomba. Veja os detalhes do pistão. Ele também é de simples construção. Utiliza 3 arruelas feitas com PVC, uma com o mesmo diâmetro do tubo de 75mm, que é usado como cilindro, e as outras duas com o diâmetro um pouco menor, para que as duas solas usadas como retenção, possa dobrar sobre elas. O conjunto é montado sobre um parafuso e preso por uma porca e uma arruela ao cabo da bomba, através de um cap de 3 quartos. O cabo é feito com um pedaço de cano de 3 quartos de polegada também. Para impedir o tracionamento excessivo do cabo da bomba, utilizei um pedaço de cano de 40mm. Também não parafusei o cap ao tubo, apenas usei um pedaço de arame de ilumínio para fixá-lo. Espero que a demonstração seja útil em algum invento seu. Improvise, crie e mude o mundo. Venha para nosso canal.